E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warrabbits, né? Então vamos aqui mostrar as atualizações da conta. Temos aqui todos os robôs aqui no MK2, né? Aí eu tô upando, agora armas, tá? Armas, eu deixei o Scorpion, ele tava no level 10, né? Ele tava no level 10, agora up pra level 11, talvez eu acho que seja o próximo que eu deixe no MK2 também, né? Eu tô fazendo o Havoc, né? Então também eu vou trocar esse aqui, o... Acho que vai estar disponível ainda hoje, né? Ah, é, mano. Então tendo mais... Ah, acho que não, vai demorar mais uma semana aqui, mas acho que só final de semana eu vou conseguir o Havoc, né? Então tendo o Havoc, eu vou colocar dois aqui no Scorpion, então ele vai estar assim, bom pra dar uma brincada com ele, né? Aí botando o Scorpion no MK2, talvez eu bote o próximo seja o Fafnir, né? E também preciso dar uma focada no Mander, ele tá no level 7, mas eu também preciso dar uma focada nele também, ok? Então esses são os robôs, né? As atualizações demoram mesmo, né? Então eu tô upando assim de pouco em pouco, o MK2 eu vou dizer, não vou upar, porque ele só dá hitpoint, não dá mais outras habilidades. Aí vocês vão falar, ó, mas hitpoint também... Ah, mas não sei, hitpoint é pouca coisa. Então eu tô... O que que eu tô fazendo? Quando tem a promoção dos 40... Do... Do... Promoção dos 40% pra upar, aí eu upo os MK2, ou os robôs, entendeu? Né? Aí se não tiver esses aí, eu foco nas armas, né? Então eu tô upando aqui as armas aqui, entendeu? Eu tô dando uma melhorada aqui nas armas. Beleza. Então... O que que eu vou fazer hoje? Hoje... É... Vou... Vou fazer a parte de uma batalha assim simples e eu vou fazer o Extermination. Eu vi que o Extermination, eles colocaram um robô assim, ó... Pauleira, né? Um robô gigante. É... É maior do que Titã, entendeu? Então... Eu vou fazer esse desafio também, mas vamos primeiro fazer um... Um Beacon Rush pra... Só pra brincar, depois eu vou fazer o Extermination, né? Eu dei uma testada com o Fenrir, mas cara, o robô assim, tava tirando muito pouco. Né? Aí... Eu acho que com o Fenrir não ia dar muito certo, porque ele tava tirando muito pouco. Tudo bem que o Fenrir, o meu Fenrir, ele tem o Healing, então ele não vai morrer. Mas... Eu não conseguiria bater a meta, entendeu? É uma das coisas que também não gostei muito. Preciso dar uma testada em outras armas. Ou em outros robôs. Eu vou tá mostrando pra vocês, depois vocês vão entender o que que eu tô falando. Deixa eu mate-se aqui. Aquele Mars maldito, que o escudo diz aqui. Mars sem escudos é cocô. Morre rapidinho. Ah, outra atualização que eles fizeram. Eles colocaram esse assist, porque tinha muito Roba Kill. E esperava o robô, tipo, ficar com... Um... Hit Punch baixo, aí o cara, tipo, sentava a lenha, né? Quando o... O sangue do... O... Hit Punch, né? Do robô, tipo, estiver baixo. É o cara atacava, entendeu? Pra roubar o Kill. Então eles inventaram esse negócio do assist, tipo... Né? Então... Você acaba não perdendo o Kill. Você ganha, teoricamente, alguma coisinha, entendeu? Ah, cara. Tanca quatro robôs, fica foda, filha. Não queria usar o Kill. Ah, morri. Puxa, esse maldito. Ah, foda. Ah, cara. Morri. Esse é besteira. Ah, cara. O líder, porque eu não gosto, é porque as armas dele é leve. Tinha que tirar uma cocô. Ah, bosta. Ah, mano. Sério? Ah, três, cara. Mano, tá foda. Deixa eu matar esse cocô. Ah, cara. Deixa eu matar aquele cocôzinho. Ah, bosta. Isso. Deixa eu matar esse... Deixa eu matar esse... Nodens. Deixa eu matar o meu... Refletor. Maldito! Vai tomar o tiro espacial. Vai recarrega. Isso! Isso! Deixa eu matar esse... Nodense Recarrega, recarrega Issouuu Cara, mais um titã aqui Ah cara, três contra um fica foda A bosta A maldição cara Ah que bosta cara Meu, cadê o suporte cara Meu Deus Cara, eu não entendo Suporte zero Eu tava, tava tancando muito bem Esses bosses não vem me ajudar É foda, é foda Quando você cai num time boss É foda Nossa, matei dois aqui com o Seraph Tô matando aqui pra caramba mano O time não ajuda E outra, eu subi de liga gente Tava no Diamante 2 Eu tô na Elite, Elite 2 agora Eu nem sei porquê Eu nem tô tão forte Eu tô mesmo Eu tô mesmo a bostinha Hehehe Esse cara vai sofrer o que eu sofri Vai ser linchado Maldito Assist Vamo virar gente Vamo virar gente Ah bosta Isso, mata Ah mano Vai tomar tiro espacial Cara, essa habilidade do Titã É do caramba mano De ele ficar levantando Nossa, deixa eu muito indefeso É muito sacana essa habilidade Eu odeio essa habilidade do Titã De deixar levantado né Ele fica muito desprotegido Gente, dá pra virar, dá pra virar Deixa eu matar aquele outro Deixa eu matar aquele outro Mata Mata Malditabilidade Mata 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 Ah mano Malditabilidade Isso Isso, ganhamos, ganhamos 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 Cara, viramos Eu matei pra caramba aqui e como dessas habilidades de habilidade de cara é chato para cacildes e morriu 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 aqui aqui é isso ganhamos então conseguimos aqui vou ver 6 a 7 e 4 kills eu vou aproveitar vamos abrir aqui uns bolsinhos caramba não sabia que tinha tudo isso deixa eu abrir aqui os bolsinhos roubou roubou eu quero roubou espetes falei espertos só me dê espeto essa arma bosta a 500 que cocô vai dar mais espeto o outro esquina nova pro 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 lins e o deixou deixa eu colocar esquina nova pro pro lins olha 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 ele dá cinco por cento a mais de coisa e eu consegui o espírito deixou de arma arma boa eu fico zoando mas arma é boa gente o iphone ó peguei mais um espete é uma boa arma pro lins de perto ele tira muito ele tinha muito deixa eu ver se consigo colocar mais um espeto viu o que esse jogo assim sacaneia é que ontem o conseguido esse espeto é agora agora o lins ele tá tá bem equipado deixa eu ver se arma dele steak falei é dois steak então é duas é arma perfeita pro lins então o lins ele tá com o o kit pra ele o que eu não gosto dessa arma tudo bem ele tem um dano assim do caramba tipo seis mil e pouco né então ele tem assim é muito bom né mas o ruim é que tipo a distância dele é 150 eu gosto de arma com distância longa né eu sou o player assim de de ataca de longe não de perto eu sou o player que fica por trás assim né mas acho que vou colocar o lins vou dar uma upada no lins agora já que ele tá com arma ele ele fica bem interessante pra jogar né então vamos tentar que o extermínio e como é que eu vou dar 7 milhão a tem que dar com o titã então vamos tentar aqui ó eu vou sair porque o líder é muito fraco vou colocar o cadê 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 o fafineiro o fafineiro é bom pra fazer isso ele só serve pra isso fazer termination e depois que eles colocar aquela lacraia voadora não então fafineiro ele ficou ficou ruim e aí e aí o jogo gigante o cara anda não sabe que ele andava A bosta Deixa eu ficar aqui protegido Eu não sabia que ele andava Tira muito pouco Olha os jibris que eu estou dando Como que eu vou dar 7 milhões de dano? Cadê? Cadê, cara? Cadê? Cadê, velho? Ah, pelo menos acho que está tirando mais do que o... Tá tirando muito pouco Vou deixar ele morrer Deixa eu morrer Vou testar tudo Porque a primeira vez que estou jogando Essa coisa aqui Deve tirar mais pelo menos Não tira nada Ah, bosta Toma tiro espacial Ah, bosta Ah, bosta Tira muito pouco Ó, o cara tem healing, mano Ah, tira muito pouco Um milhão Um milhão é muito pouco Titã, 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 titã Ah, bosta Vamos, titã Vamos, titã Dois Uno Ah, bosta Yeah Vou matar conchita Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê 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 Eu vou matar um super jump In ele Hum Util espacial Ah, vai Isso Ah, bosta Acho que dá 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 Ah, bosta Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Ah, dava pra matar Eu fiquei tão empolgado Ai, dava pra Fazer Ah, ele tinha que fazer Sete milhão De, de dano Ele tinha que ter Ficado escondido Eu tenho que matar Aquele morteiro Maldito Ah, bosta Morri Malditos Os morteiros Ah, morri Oh Eu tenho que facilito Ah, morri Eu tenho que... Aparecer Eu tenho que... Eu podia ter conseguido Morri O que é isso? Olha, dê mais de 100 mil de dano no extermination, né, vamos ver, reward, ó, eu consegui, né, cara, 9 milhão, eu vou tentar, 7 milhão, com o titânio. É que eu, a cagada que eu fiz, a cagada que eu fiz é o seguinte, eu fiquei brincando com o titã, se eu ficasse assim, escondido, dava pra matar o maldito. Ó, ele vai recarregar, aí ficou escondido, ganhou o healing, a bosta, a bosta. Estou escondido aqui, ganhou o healing, healing, recarrega, salta o tiro, recarrega, healing, recarrega. Recarrega, recarrega, atira, atira, recarrega, ganha healing. Essa estratégia que tá, tá bem melhor do que o Fafnir. Deixa eu matar as aranhinhas. Bem óbvio. A bosta. Me dá healing, healing. Me dá healing. A bosta. Ó, essa é a estratégia. Atira, 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 ganha healing e fica escondido. Atira. Fica escondido. Ganha healing, atira, atira. Atira. Tira espacial Ai, vai demorar, cara, vai demorar muito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Temer cinco minutos metade do tempo para dar um milhão de dano E aí Vou morrer de propósito. Vou morrer de propósito. Vou nem desviar. Vou morrer de propósito. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer de propósito. Vou morrer de propósito. Vou morrer de propósito. Vou morrer. Vou morrer de propósito. 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 E agora... Eu mostro. E vou morrer de propósito. Caraca. Eu estou para ter que usar o sierra. Ah, fudeu! Ah, fudeu! Ah, 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 ah! Serv! Eu tenho que matar aqueles molditos, morteiros. Eu tenho que matar os morteiros para não me incomodar quando eu pegar o titã. Eu tenho que matar, eu tenho que matar. Eu tenho que matar esses molditos, morteiros. Vocês molditos. Ah, bosta! Não, não, não! Não, 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 não. Cadê você? Mano... O cara entrou até aqui, mano. Já tem o titã. Pelo menos. Ah, bosta, 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 bosta. Ah, me dá só uma... Me deixa voar, me deixa voar, me deixa voar. Ah, bosta, deu. Deu, já tem o titã. Cadê, cadê, cadê. Então, tiro nesse maldito. Vou ter escondido. Três, dois, um... Três, dois, um... Um,よ, um... 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 Descinou... Um... 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 Uh... Temos... Um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, faltava tão pouco. Ah, bosta. Vamos lá. Não dá, mano. Minhas armas ainda estão muito fracas. Tirou muito pouco. Ah, mano. Eu desisto. 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 Então é isso, gente. Eu vou dar uma finalizada aqui na gameplay, pois eu estou bem ocupado ultimamente, né? Ah, né? Ah, meu. Extermination tinha que dar mais missão. Extermination era a única forma de eu poder farmar prata e desse aqui, né? Estão dando muito pouco. Que tristeza. Então é isso, gente. Ah, pera um pouco, pero, pera um pouco, deixa eu abrir mais baúzinho. Eu vou abrir mais baúzinho. Eu vou abrir? Vamos ver o que ele vai me dar esse baú vermelho. Ah que cocô, o que que vai dar esse Evolive, ah não, Dagon, só me deu esse cocô de componente, eu não quero componente, eu quero robô. Olha esse Opion, Opion é o Fafnir melhorado, não sei, acho que o Opion ele tá um pouco melhor do que o Fafnir, não sei, o que que vocês acham, então tô com esses robôs aqui, consegui aqui o Dagon, ah gente, vou dar uma finalizada aqui na Gameplay, deixa eu trocar esse Fafnir, Ginger Rabbit, aí vou colocar o Nieder de volta, será que eu dou uma finalizada nesse aqui, cara, 228 de ouro é muito, né, aí vou jogar só mais uma vez, só mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E aí E aí E aí E aí Outro robô que eu não vejo mais é aquele lá, o, o Dunkey, que eu não vejo mais, Aquele Teleporta eu esqueci o nome, Nossa, odeio esse exclusão que fica de longe, deixa eu mato esse monstro. Ah, tem três, eu não consigo bater três. É, tá indo em cima e bosse de novo, pra variar. Isso, eu te ajudo. Vou matar esse... esse maldito aqui. Pula, pula, pula. É meu, é meu, é meu, é meu. Isso, bosta. Coisa do espirto. O espirto tira pra cacilho. Me dá healing, me dá healing, me dá healing. Mender, Mender. Cara, mata esse aí, cara. Quero matar aquele maldito que tá lá atrás com esse tiro puro. Esse espirto tira pacas. Isso, mas matamos. Matamos, matamos. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Mata logo, caraco, mano. Ah, veio quatro. Titã, mano. Ah, não dá. Já tá cagado. Já tá cagado. Só vou jogar mais um pra abrir esse baú. Tira benché, vamos virar. Já tá cagado, cara. Tira como foi o seu próximo time. Tira poder de fazer. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Maldito! Deixa eu matar esse maldito! Morre desgraceira! Cara, não morre esse líder! A droga do healing! Isso! Espera passar o... É agora! Ah, não! Não! Ah, dois robôs não dá, meu! Cadê o time, meu? Três robôs não dá! Eu preciso segurar dois, três não dá! Deixa eu ajudar! Vou ajudar! Tem dois robôs! Tem uma tira espacial, bendito! Esse daqui! Aê! 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 Nossa! O que é isso? Meu, mata essa desgraceira. Isso! Finalmente! Vai fritar o circuito dele, vai ficar sem alvo. Morreu! Se ele entrar não dá. Se ele entrar não dá. Nem mesmo o Skyros com essa crosta aqui, com essa armadura. Essa acho que ganhamos, gente. Não é? Mata esse líder. Isso! Vamos, vamos, vamos. Caraca, mano. Três. Três não dá. Vamos lá. Vou costurar um pouco aqui. Corpara dar um pouco aqui. Com pouco Hitpoint. Vamos matar ele. Ah, não acredito que a gente perdeu. O que? O de Titã. É você mesmo, seu maldito. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Acima! É uma pessimidade. Tomou o meu pisão. Acima! Acima! Vai tomar meu pisão especial. Ah, não acredito! Isso! Matei um titã. Mata, 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 mata. Mata! Vamos virar, vamos virar. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos. Eu abri o pauzinho. Isso! É, Corona. Vamos ver o que a gente conseguiu. Beleza, beleza. É, já. Mas depois... Eu vou botar no level 5. É. Aí, gente. Vou dar uma finalizada aqui. Então, aguardem os próximos vídeos aí. Com as atualizações. Valeu! Tchau, gente. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.